olá pessoal mais um vídeo aqui no canal pessoal hoje estamos fazendo frango essa maneira você não vai perder não pode perder que é muito bom é frango empanado com bolacha salgada a gente tritura a bolacha aí o frango já temperei aí no caso é a coxa sobre coxa aí você pode pegar e só corta ela no meio e eu preferi pedir para o açougueiro cortar ela inteira picotar ela aí você preferir você cortar só em duas partes aí estou triturando a bolacha aí ela vira essa farinha aí você pega e empana empana ele e coloca na assadeira untei ela com óleo e agora empana na farinha e vai montando depois só colocar passar é muito top pessoal é uma delícia você não vai é não pode perder essa receita é muito top aí eu não tá muito detalhada se vocês quiserem mais detalhada é pede aí no canal aí eu vou para fazer uma explicando é certinho mas é muito top é uma receita muito boa agora direto eu faço porque é muito gostoso